Meu futuro IFPE O que faz um técnico em eletrônica? Ele é aquele profissional responsável por tudo que está relacionado a aparelhos e sistemas eletrônicos. O técnico está presente desde o desenvolvimento de novos projetos até a instalação e automação desses circuitos e equipamentos. Ele também tem a importante tarefa de realizar a manutenção preventiva e o conserto de aparelhos eletrônicos, como televisões, computadores, tablets, aparelhos de som, câmeras e até máquinas industriais das mais potentes. O curso de técnico em eletrônica no Campus Recife do IFPE pode ser realizado tanto de forma subsequente, após a conclusão do ensino médio, quanto de forma integrada, fazendo o médio e o técnico ao mesmo tempo. No decorrer do curso, o aluno estuda temas como eletrônica, eletricidade, circuitos elétricos, fundamentos da programação, técnicas digitais, microprocessadores, microcontroladores, técnicas de instalação e manutenção, controladores lógicos, antenas e ondas. Os técnicos em eletrônica podem trabalhar em locais como indústrias de componentes e equipamentos eletrônicos, empresas de informática e telecomunicações, centros de manutenção de aparelhos e laboratórios de controle de qualidade. Além disso, eles também podem trabalhar como profissionais autônomos, prestando seus serviços a diversos tipos de clientes.